Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Rovri, eu sou Cisco Champion e participo da comunidade DevNet, eu tenho vários stickers aqui que eu recebi da Silvia, e gostaria de notificar todos, se quiserem me seguir no Twitter também, para participar do DevNet Create, que inicia agora em outubro, dia 13, então eu recomendo vocês a participarem desse evento e a compartilhar todas essas informações e compartilhar também os seus projetos que vocês estão executando aí. Agradeço e espero vocês lá no evento. Até mais.